De Águas Bela para Recife Braço companheiro 6202 é o carro Serviço Executivo Viação Progresso Viação Progresso Em seguida vão acompanhar Um G8 da Guanabara De Fortaleza para Recife Saiu às 21h45 de ontem Viação Progresso Viação Progresso Viação Logo Caruaruense De Caruaru para Recife Carro 734 E sobre a filmagem uma carreta Vamos acompanhar ela também para ficar bonitinha Para não fazer desprezo dela Vamos acompanhar ela em 360 graus Que beleza Para deixar nossa movimentação rodoviária um pouquinho diferente Mais um carro da Viação Progresso De Recife Para Floriano lá no Piauí Vamos acompanhar agora aqui Dois carros da Guanabara E dois carros Nosso G7 1800 E o nosso G8 1800 Que beleza Em seguida vai passar um carro da Progresso Mas o foco foi o G8 De Recife para Paulo Afonso Lá na Bahia Em seguida mais um Marco Polo G7 1800 Desculpa eu estar Mudando a imagem Porque eu tenho que estar mudando o tripé aqui Para pegar o ângulo né De Recife para São José do Egito Estrego Estrego Chegou Chegou A CIDADE NO BRASIL 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 PARQUE CAMARAGIBE TERMINAL INTEGRAL DE PASSANHEIRO DO RECIFE A pouco nós acompanhamos um carro desse da MOBI que passou, nós vamos acompanhar mais um Passou devagarzinho, até achei que ele ia parar mas não parou vai para a plataforma de desembarque de Palmares para Recife de Palmares para Recife graças companheiros de Recife para Palmares, só corrigindo está indo para dar embarque aqui né e e e e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sobre a frente um carro da Logo Caruaruense, que vai dar embarque de Recife para Caruaru. Viação Progresso de Recife para Floriano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viação Logo Caruaruense. De Caruaru para Recife, via Bezerro, Pombo, Gravatar. Braço, companheiro. Tamo junto. Carro 653. Passou no monte de cidade até chegar aqui, mas chegou chegando. Sendo guia mais um carro da Boa Borema. De Recife para Palmares. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.